Música Fala ai galera, beleza? Jopta Machir aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje é isso aqui pra trazer um vídeo Jogando apenas com um noob Porque vocês tão ligado Que o natal foi esses dias E muita gente comprou o code Black Caps 4 Então basicamente Tem bastante noob, ó Como vocês podem ver no outro time, tá cheio de cara iniciante Tem um cara que é Prestígio 5 ali, mas O resto é tudo meio noob Ó, vou matar esse cara Opa, boa E cara Eita, pega O louco, o cara sabe jogar sim Vocês viram? Então, mano É muito bom quando chega essa época Porque dá muito Olha isso, o cara não sabe O que tá fazendo, véi É porque nessa época dá muito cara ruim, entendeu? Então, eu gosto muito de jogar nessa época Porque foi igual no WW2 Que quando você entrava Nas partidas você só via cara ruim Pensa em umas carniças Os caras que não sabiam nem jogar Então É da hora isso, é da hora Nossa, velho Nossa, desgraçado Desgraçado Tô dando altas assistência Ó, só assistência, mano Boa Tá, já vai flipar o respawn Já vou ir pra lá Vai, seu merda Olha isso Cês só vê assistência Ai, ai Caraca, mano Só assistência Ó, os cara Que bom que os caras não tá de gauche Morre, caramba Capeta Ó, ó, ó Vem um Vem dois Tem cara aqui embaixo Vem três Quatro Quatro Errei Cinco Vem Ui Delícia Olha, o cara sabe jogar, mano Eu falo Esse cara dá mó Tira em mim Tá, peguei um cara Vou soltar o Vant Cês viram que dá muito Cara noob, gente Oh my god Mano, tem um cara Que tá usando Spitfire Com o mod OP Véi, tá muito Olha isso, cara Não dá Mano do céu Caralho, viado É muito forte Eu não consigo ganhar Desses caras que usam Spitfire com o mod OP É os únicos caras Que não consigo ganhar O resto eu ganho de boa Entendeu Basicamente isso aí, gente Ô, esses nubão Sabem jogar até Vai tirando com eles Boa Caraca, eu não matei o cara lá Eu sou muito burro Não, não, não Nossa, me salvaram Muito obrigado, time Muito obrigado, sério Nossa, matei no limite Muito obrigado Tamo junto Ah, desgraça Ah, dava pra me matar Esse cara aí Eu trollei, galera Ó, os caras Tá aqui embaixo Já vou descer aqui Porque Eu não quero nem saber Ai, 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 ai Eu falo Esses caras são muito fracos Eles são muito ruimzinhos Coitados Ai, cara Mano, pior que Tipo assim Eles são noob Mas eles tem noção De como jogam o jogo Os caras deviam saber Jogar lá Os outros Codes Eu acho Ó, eu tô ficando aqui Porque Ah, eu não consegui Pior que eu sabia Que esse cara Ele tava de choque Mas eu fui igual Um retardado Pra cima deles Mano, 39 Ah, 7 Vamos que vamos Pra mais uma partida Porque eu quero aproveitar Jogar agora Que tá cheio de noob Mano, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Nível 22 Nível 17 Só tem Dois prestígios Em uma sala só E eu, né Claro Então é isso aí, mano Vamos que vamos Quando eu achar outra partida Eu volto Mano, o foda vai ser Eu tô na mesma sala O foda vai ser Esse Sunt Bugia Não sei o que Como é que fala o nome dele Mas vai ser foda De matar Vai ser foda Ganhar gunfight dele Porque ele tá usando O mod OP na Spitfire E a Spitfire Com o mod OP É muito OP Entenderam, né Nossa Achei que esses Mano ia errar A bala de sniper Eles acertaram Vocês viados Olha, já tá Pra escutar daqui O barulho da Spitfire Meu amigo Olha lá Olha esse Spitfire Doida E aí, mano Aqui não, né Parceiro Vixe, mano Tem um cara ali Opa Calma aí Olha, tem outro cara aqui Ah, ele tá colocando mina Cara, esses, mano É muito ruim Matei Oh my God Que bom que eu coloquei aqui o Foi bom que eu coloquei o Ah não Não, não Nossa senhora Cara Sorte que eu coloquei o Inserção tático Aqui Porque, né Ajudou pra caramba Olha o Spitfire Ui Ui Vem pela bundinha mesmo Tem que ser Ai, caramba Ui, que susto Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai Nossa Chupa Chupa, seu otário Bora usar aqui Um Dois Nossa, caraca Vem pelas costas de mim também Delícia Mas, mano Olha isso Olha isso Quanto cara ruim É muito cara ruim Carai Que delícia Melhor coisa Jogar com esses caras Ah, seu Mano Só os vagabundos Camperzinho Olha Boa Ó, vai ter cara aqui Eu sabia disso Tá, vamos dar a volta E vamos matar os caras Bora, bora, bora Bora, bora Porque o respawn dele Está pra cá Então Sorte que tinha um amiguinho dele Pra ajudar ali Porque eu estou ganhando as gunfights todas Os caras não estão com chance não Boa, 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 boa Boa, boa Opa, tem cara aqui Tadinho, sabe nem o que Que está fazendo, coitado Ó, o cara está Spitfire Tá aqui Já dá pra saber, mano Ai Que desgraça, mano Esse pá dava pra me matar Esses dois negros aí Mas eu caguei Caguei no bigode Ui, cara Nossa, velho Olha esse cara dando dano em mim Ah, velho Esse mano joga muito Na moral, gente Esse sunt bugode aí Joga bem pra caramba Não queria falar nada não Mas ele manja do Da Spitfire também Olha isso, cara Caralho, viado Meu amigo Vai, tem que ter dois Tem que ter dois caras pra atritar Vai, vamos, vamos Opa, opa Estou aqui pra ajudar Estou aqui pra ajudar Chupa Boa, mano Ajudou pra caramba Tamo junto Tamo junto Tamo junto Ixi, os caras pegaram o Vant Suave, suave Calma lá É, mas cadê os caras? Ali, 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 ali Ah, safadinho Cadê mais, cadê mais? Quero mais Beleza Bota aqui Nossa Ah, mano Olha isso Meu filho da mãe Tem que ser o Spitfire Oh, fala Esse cara quebra comigo Esse cara quebra comigo Meu Deus do céu Vou subir aqui Vou subir aqui Ai, sobe rápido Desgraça Chupa Nice Nice Caramba Boa Nossa Vai dar pra pegar muita kill aqui Muita kill mesmo Chupa Seu merda Ai Consegui matar o Spitfire Tô com medo Dos caras aparecerem aqui Vai aparecer aqui Só que eu tô com medo Eu não sei se eu vou Uaxi Esse respawn doido Calma lá, galera Na concentração Ai, velho Eu não posso pegar esse cara De muita Curta distância Porque se eu ficar pegando ele De curta distância Ele vai meter bala E não tem como ganhar Gunfight Disso Aí, assim Dá pra ganhar Mas quando tá muito grudado Não tem como não Se tiver tipo Muito grudado Só o cara Deixar o gatilho apertado Que ele me mata Tem cara aqui Caraca Meu Deus Olha essa arma, velho Não dá pra enxergar nada Boa Meu Deus Eu cheguei no último estágio Deixa eu me esconder aqui What the fuck Meu Deus Que lag Vou usar rapidão aqui Acelerar Uhul 47 barra 8 Manos Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o like Se caso tu for novo Se inscreva no canal Pra dar aquela força aí Beleza Olha 47 barra 8 Nos caras aqui Não é tão bom Entendeu Só esse cara do Do Spitfire jogar bem Beleza E é isso aí Siga meu Instagram Que vai estar passando na tela também E é nóis Valeu Falou E fui